Então mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco, hoje uma carne top para aperitivo, fraldinha em alguns lugares, pacu em outros lugares e o nome que eu mais levo fé é bife de vazio, é o bife do vazio abaixo do fraudão, aqui ó, aqui eu tenho o fraudão, aqui atrás eu tenho a fraldinha, tudo isso aqui é vazio, né, só que esse bife de vazio fica mais embaixo aqui, ó, perto da virilha, é uma carne mais fina, sem gordura, então até na limpeza eu não vou muito, ó, eu deixo uma gordurinha aqui, aqui, procuro deixar a gordura para dar um pouquinho de graça no corte, tá, então não vou muito na limpeza, porque senão vou tá tirando o pouco de gordura que tem. E o interessante dessa carne, aqui eu posso estudar as fibras, ó, na hora de servir, a fibra tá correndo nesse sentido, ó, aqui ó, eu separo com a mão, ó, olha ali, ó, com o dedo, ó, a fibra. Então, eu vou fazer na grelha, dez minutinhos de cada lado, no máximo, e depois eu não vou cortar assim ao longo da fibra, eu já vou fazer ao contrário da fibra, para que o teu cliente, o teu convidado, do teu churrasco, já receba o corte com as fibras separadas. Porque se eu cortar ao longo da fibra, ele vai ter que quebrar, mastigar a fibra, então eu corto contra a fibra, para mostrar a sanfoninha, abrindo, separando, como eu vou mostrar depois de pronta. Então, só vou largar o sal entre fino, de leve, porque a carne é fina, se eu quiser selar também eu posso, tem outros vídeos do canal, é só clicar acima que tu vai ver as carnes seladas, ou eu posso largar um salzinho entre fino antes, como eu tô fazendo agora, ó. Só o toquezinho, porque ela é fina. Sal sempre é menos do que a mais. Se eu colocar muito sal, eu não tenho que fazer depois. E se eu colocar pouco sal, corrija depois, colocando um sal fino ou entre fino. Então, dez minutinhos de cada lado, o aperitivo vai estar pronto. Essa carne é um coringa. Tu tá precisando largar uma carnezinha pro aperitivo, junto com a linguiça, com o pão com o alho, larga o bife de vazio, que aí tu vai ter uma carne pronta rapidamente e vai rolar no aperitivo, nessa situação de cortar contra a fibra. Fechou? Tamo junto, vamos pra churrasqueira. Uma carne, então, ideal pra grelha, pra churrasqueira de apartamento. Se tu tem uma churrasqueira no teu apartamento, pequenininha, de uma dose única de fogo, não tem nem como buscar a brasa pra um lado, passar a brasa pro outro, esse é um corte ideal, fininho, que fica pronto rápido. Então, calor intenso. Onde tiver maior calor na churrasqueira, olha aqui, ó o barulhinho. Escuta aqui. Olha a brasa que intensa. Então, três segundinhos. Um, dois, ó, quase não aguentei o três. Então, é como se faz a picanha, o entrecô, carne bovina, fina, macia, calor intenso. Calor intenso. Dez minutinhos de cada lado, vamos tirar o aperitivo. Quer saber sobre a altura da carne, a temperatura, o tipo e o tempo? Então, clica no link abaixo, na descrição, e te inscreve no curso Churrasco na Prática. Dez minutos de um lado, agora eu vou fazer o acabamento no outro. Mais dez minutinhos. Olha só. Ficou no ponto, não queimou, douradinho. Dez minutos, só que essa parte grossa aqui, ó, eu vou virar lá pra frente. Porque no fundo da churrasqueira eu tenho mais calor. Então, essa fininha fica aqui mais perto da boca, porque aqui eu tenho menos calor, e lá dentro eu tenho mais calor. Então, o fino pra cá e o grosso pra lá. E a minha brasa também, se eu quiser corrigir uma diferença de calor, eu posso puxar mais brasa pro assado aqui, ó. Eu que domino aqui, eu que domino. O churrasqueiro é que toma conta, ó. Olha só. Eu vou puxar mais pra peça a brasa, ó. Vou puxar mais pra peça. Condensar mais calor. Eu que manejo, eu que domino, ó. Aí. Fechou. Dez minutinhos, voltamos. Então agora, dez de um lado, dez do outro. Olha que coisa mais linda. Aí. Bem assadinha. Vamos ver como é que ficou, ó. Aí, tirando da brasa, depois de dez minutinhos de cada lado, contra a fibra, já tô largando a sanfoninha. Olha aqui, olha aqui. Desmancha, ó. Sem cortar, já desmancha. Vários pontos no mesmo corte. No ponto. Olha a suculência. Olha a suculência. Sente a suculência. Vou tirar um pedacinho mais da ponta aqui. Olha o a favor da fibra. Eu tô a favor, mas eu vou cortar na largada pro cliente contra a fibra. Contra a fibra. Mais mal passado. Mais bem passado. Pontinha. Olha só a fibra. Chega mais, chega mais. A favor da fibra. A favor. Mas agora contra pra largar. Essa é a manha. Então agora, pra dar uma curtida no canal. Te liga. Olha a suculência. Opa, caiu o sangueré. Caiu, 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 caiu. Aí, aí, aí. Pra dar o like. Pra se inscrever. Vou pegar outro pedacinho aqui, ó. Essa pontinha. Só pra se inscrever no canal. Compartilhar, falar com os amigos. Pegou? Tamo junto, ó. E aí, 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 aí.